Saúde, força e luz. Estamos na Mata do Leão, saboreando esse chope, essa cerveja Pilsen, hoje, um brinde. Sabemos que são mais de 12 tipos de cerveja e, em nome do Colégio Quarupi, conversando com o brilhante doutor Pena, agradecendo ao bode pela paciência que ele tem com a gente e, conversando nos bastidores com o doutor Pena, que é importantíssimo, que teve, digamos assim, que comeu a advocacia, que comeu o lado social junto com a sua família, sempre do lado das pessoas super importantes. Eu gostaria que ele dissesse agora três coisas. Primeiro, que ele é professor da Unesp. não é fácil você ser professor de uma faculdade pública nesse país. O exame é seríssimo, a exigência é de altíssima qualidade e eu já disse que ele também passou em Coimbra. Então, que ele falasse disso, dos seus livros, da sua carreira como professor e falasse, como ele me segredou aqui, duas coisas. Como ele conheceu sua esposa e o amor que ele tem por Sertãozinho, ele acabou de me dizer, ele fica desesperado para voltar para Sertãozinho, que é a melhor cidade do mundo para morar. E estamos diante de uma pessoa que pode morar em qualquer lugar, Portugal, Alemanha, de onde tem uma doutrina muito boa, ele pode morar em qualquer lugar. Por favor, doutor Pena. Iniciando, realmente, eu tenho um amor muito grande por Sertãozinho. Eu tive uma grata surpresa quando eu conheci a doutora Rebeca em Sertãozinho, que me colocou, vamos dizer, nos trilhos, que eu até brinco com a minha família, nos trilhos da felicidade. Porque o penalista, ele tem que ser amar a profissão e ser um fanático. Somente para você ter uma ideia, ontem minha esposa me ligou, falou, você não vai vir embora? Eu falei, mas está cedo, era 11h30 da noite. E a área penal, ela é uma área envolvente. Minha esposa, como é que eu entrei em Sertãozinho, eu conheci essa fantástica cidade de Sertãozinho? Foi quando eu conheci a Janaína, a Janaína Debrino, ela é filha do seu Roberto Brás Debrino, que foi gerente do Banespa, e a dona Carmelidia. Foi aí que eu conheci Sertãozinho. Eu estava prestes a ir embora para Portugal, para Coimbra, Faculdade de Direito de Coimbra. Obviamente, eu fui seduzido por ela, fui seduzido. Na verdade, todos os homens são seduzidos, elas que mandam. A realidade é essa, pura. E eu construí família. Eu tenho dois filhos aqui em Sertãozinho. Hoje, nós temos o nosso escritório praticamente voltado exclusivamente para a área criminal. Embora tenha a doutora Nádia, que ama a área cível, que faz também a previdenciária, a trabalhista, mas nós temos um corpo direcionado para a área criminal. Atualmente, nós trabalhamos praticamente em todos os estados da federação. Temos processos em Fernando de Noronha, Pernambuco, Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, bastante. Eu acho que Rio Grande do Sul, que nós não temos. Acre, nós não temos. Alagoas, não. Mas, ou seja, não são a grande parte do Estado-Federação. Mas o que é mais interessante é que, muitas vezes, eu quero ver depois que acabar com essa pandemia, né? Porque o que eu não falei para você, eu estou gostando, eu estou descobrindo o Sertão Mendesinho, mas somente agora, porque a gente, praticamente, os fóruns fecharam, tribunais fecharam, e eu vou sentir muita falta disso. E quando você, o advogado, para ser combatível, tem que ser guerreiro, hoje, para você ser advogado do nosso país, lutar pelos direitos, direitos previstos em leis, ligar pelo nosso Estado democrático de direito, embora vivemos num mundo informatizado, você tem que se fazer presente. E, muitas vezes, eu estou em algum outro Estado, ou alguma outra cidade, eu fico desesperado para voltar para o Sertãozinho. Teve aquela história que eu comentei com você, eu estava em Fernando de Noronha, isso já faz um ano, aproximadamente, eu vou, geralmente, duas vezes por ano, porque nós temos processo lá. E eu já fazia, que é uma cidade, é uma ilha maravilhosa, mas eu já fazia quatro dias que eu estava lá, eu entrei em desespero. Falei assim, eu preciso voltar para o Sertãozinho, porque não sei se o Sertãozinho é uma cidade que dá segurança, o povo é acolhedor, é uma cidade pugente, demais da conta, sabe? Então, é aqui que eu me sinto seguro. Recentemente, no ano passado, um amigo da época que eu estava trabalhando com o Dr. Rui, e trabalhava com o Dr. Rui também, assumiu com um desembargador na época, foi pelo quinto concessional, e ele me chamou para trabalhar com ele. Eu falei, mas eu não saio de Sertãozinho jamais, aqui fico em Sertãozinho. E essa é a minha história da advocacia. Eu sinto que eu tive muita sorte na vida. Sorte de ter uma pessoa que está do meu lado, que é a Janaína, de ter os meus filhos, que são obras de Deus. E o principal também é eu escolher certa profissão. E mais ainda, a área a desenvolver. Porque essa área, ela é uma área que cansa, a maior parte dos advogados falam assim, não, é uma área que sobrecarrega, puxa muita energia, mas, como eu falei, ela é apaixonante. Você acabou de ir falar para a gente, faço questão que você fale, não precisa falar de todos, mas dos seus livros e da sua carreira como professor. Ah, sim. A carreira, a docência é uma paixão também. Que fui influenciado pelo meu pai e pela minha mãe, que também eram professores. Minha mãe já também falecida. Ela exercia a docência na Unifafib. Meu pai exercia a docência na Unesp. Ele era professor convidado em Coimbra. e algumas faculdades também particulares que agora, por questões para não esquecer e não correr o erro. E aí eu tive uma grata surpresa de ter sido convidado pelo professor e querido amigo Paulo César Correia Borges, que é um promotor de justiça de Franca. Na época, eu estava fazendo o meu mestrado lá com ele. Ele é meu orientador. falou, pena, você não quer dar aula aqui, como substituto, meu auxiliar? Uma observação. Eu já fazia isso com o doutor Rui na USP, no Largo São Francisco, e já fazia isso com o doutor Rui na PUC São Paulo. Mas eu não era feliz. Por causa da matéria. O Paulo Borges é um penalista, né? Ele dava direito penal. A partir do momento que eu entrei na sala de aula e comecei a falar parte geral, parte especial e leis especiais, nossa! Como diz o nosso querido filósofo da PUC e da USP, que agora o Barros, como é que chama? Você lembra? Não. Me deu um Cláudio de Barros, nosso Clóvis de Barros, para mim, um maravilhoso. Ele fala que, o que é felicidade? A felicidade é você estar num lugar, ele assim define, é você estar num lugar, e naquele momento, você não querer sair daquele lugar. e você, estando lá, parece que você flutua. Ele definiu isso quando ele começou a dar aula, né? Na verdade, ele, o professor falou assim, eu preciso de alguém para dar aula. Era primário. E ele era aluno. Ele falou, eu sei. O professor, então, tá bom, você vai dar aula. Você sabe o assunto? Sei. E ele chegou lá e não sabia nada. Ele começou a inventar um monte de coisa, só que ele amava tanto, ele estava gostando tanto, e ele começou a inventar mais coisas. E é mais ou menos isso. Óbvio que a brincadeira dele, né? É mais ou menos isso. Eu acabei de falar para você que ontem a minha esposa me ligou perguntando se eu não ia embora, era 11h30. Eu estou feliz ali, sabe? A docência é uma coisa, essa interação com os jovens que tem muito a ensinar para nós. Na época, vamos dizer, há 20 anos atrás, nós não tínhamos tanto acesso ao sistema de informática. Na época, eu acabei de mencionar para você que eu ficava horas e horas no Largo de São Francisco. Hoje, meus orientandos, eu falo assim, acessa o digital, o bibliotec digital do Largo de São Francisco, de Coimbra, da Unesp. Nós tínhamos que sentar e manusear todos os livros. Posteriormente, eu tive um convite do professor José Carlos, que é da Faculdade de Abuticabal. Passei pela Faculdade Municipal de Franca. Passei no concurso, validade 2014, da Unesp. fui convidado pela faculdade, vou mencionar algumas faculdades, pela Faculdade de Ituverava. Então, atualmente, são cinco ou seis faculdades, mas, como eu disse para você, eu estou no ano sabático. Faz, vamos falar, dois anos que eu me afastei, porque eu senti que, com as minhas viagens, e, principalmente, eu tive muita sorte das aulas, os coordenadores, a Unip, não posso deixar, mas é um lugar maravilhoso, o Forcinete, um grande amigo, o coordenador de lá, o NUT, um grande amigo, que entenderam o que eu tinha, compreenderam o que era necessário eu me afastar, porque eu estava comprometendo até o crescimento da minha filha, que sentia falta. Então, por isso, eu me afastei. Mas já estou conversando e estou voltando já o ano que vem. De novo para as faculdades, espero nessas faculdades aí, porque esse ano eu fiquei somente como orientador. E é apaixonante. Você sabe, professor, é apaixonante. Obrigado, doutor. Ele estava falando de felicidade e Aristóteles disse que a felicidade é a eticidade. E a eticidade tem tudo a ver com a advocacia, mas amanhã ele volta para nos falar da sua questão social e do seu amor por coxinha. Obrigado.